Sabe o que o senhor manda te dizer? Chega filho, chegou a hora de colocar um ponto final em tudo que você tem remoendo esses últimos dias, em tudo que tem te causado sofrimento nesses últimos dias. Tem que fechar os tempos para você começar uma nova história. Você precisa tirar da tua vida o que tem impedido você de caminhar. Tira esse parque que é tão pesado, que tem impedido você de ter uma nova história, de construir uma nova vida, de começar uma nova caminhar. Chega de você continuar preso aonde não é para estar. Chegou o tempo de viver uma nova história. Chegou o tempo de reconstruir tudo aquilo que foi destruído no teu passado. Tudo aquilo que foi destruído na tua vida. Chegou o tempo de renovo para você. Viva essa nova oportunidade. Não perca oportunidades que vêm da parte de Deus para a tua vida. Chegou o tempo.